Olá a todos vocês, bom gente, venho aqui novamente, faz muito tempo que eu não faço vídeos justamente porque eu estou no curso de teologia que iniciou no mês de maio e as pessoas já tiveram os alunos de aula de hermenêutica, estão tendo uma aula de hebraico agora e essa semana vou estar falando agora, abordando o livro do Gênesis eu pretendo lidar de Gênesis Apocalipse na visão exergética, na visão neutra não vou lidar com as questões tendenciosas, com o que existe hoje dentro da teologia vou respeitar algumas cadeiras, como teologia sistemática, um pouquinho da patrística, um pouquinho da papirologia mas sempre voltado para um cunho exergético hoje vou estar abordando o versículo primeiro, o que existe ali, as visões que existem dentro desse livro ou dentro desse versículo, hoje vou estar analisando o vocábulo Elohim que algumas pessoas acreditam ali ser plural, o vocábulo ele em si é plural porém algumas pessoas querem atribuir ali uma trindade existe até uma questão muito utilizada, chamada em cima desse vocábulo de um plural majestático e aí algumas pessoas informam, dizem, existe uma corrente, que não existe um plural majestático ali bom, estou analisando, já cheguei de comum a cor desse vocábulo vou trazer uma fonte histórica que antecede, que antecede o vocábulo Elohim que antecede esse vocábulo dentro da língua sumeriana dentro da ciência, dentro da arqueologia, dentro dos achados arqueológicos os registros encontrados se diz que hoje a língua sumeriana é o idioma e o registro mais antigo que se tem do mundo concernente a uma ideologia a uma religião, etc então, lógico quem saberá dessas informações serão os meus alunos no dia de hoje se você quiser conhecer quer fazer um curso de teologia neutro exegético, um cunho exegético que utiliza o grego, utiliza o hebraico, utiliza a língua sumeriana, acadiana, ugarítica e tantos outros idiomas você é meu convidado a estudar comigo tem um valor promocional lá no meu site porém, eu tenho uma promoção para aqueles que querem pagar à vista então, se você quiser pagar à vista o curso sairá mais barato para você professor, qual nível é esse curso? esse curso é o nível graduação, tá? bacharelado o pessoal vai receber o certificado de bacharel em teologia curso livre, tá bom? o sistema é totalmente online é um sistema EAD não são aulas presenciais não são aulas físicas, tá bom? é totalmente um suporte virtual você recebe material didático recebe as videoaulas e aí você, no final, recebe o seu certificado carga horária, uma carga horária até que elevada de quase 3 mil horas aulas, tá bom? então, as pessoas estudam com videoaula sempre estou gravando, mandando para os alunos e as dúvidas vocês tiram comigo no grupo com o qual eu tenho então, eu tenho um grupo montado só para aqueles que são meu alunos maiores informações sempre lá no meu site tem o meu contato direitinho lá no meu site, na parte de baixo tem lá o contato do meu WhatsApp sempre lhe contar professor, eu quero fazer o curso de teologia eu quero pagar à vista qual o valor que eu pago, tá certo? então, hoje eu vou colocar apenas um pedaço do que será essa aula de hoje sobre o livro do Gênesis aguardo a todos vocês até o próximo sucesso e tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.